Oi, oi meu povo! Hoje o vídeo por aqui tá bem diferente. Nós vamos falar sobre um assunto que eu ainda não falei aqui no canal, até porque não sou especialista, que é o que? Unhas, tá? Então, se você aí, como eu, que acaba tendo uma vida corrida e não consegue voltar no salão para fazer suas unhas a tempo, e aí você fica com vergonha, escondendo os dedos assim, ó. Aí você vai num lugar, conversa com os outros assim, porque tá morrendo de vergonha da tua unha. Você fica aí, porque eu vou te ensinar um jeitinho, um truque rápido e fácil para você dar um jeito nessa tua unha em casa e não precisar mais ficar escondendo os dedos, tá? Então, bora lá! Bom, como eu falei no começo do vídeo, não sou especialista nisso, por isso que nunca trouxe esse tipo de assunto aqui para o canal. Mas aí já começa bom para você aí, que também não é especialista, porque se eu consigo, você consegue também, tá? E eu vou te ensinar como é que eu dou um jeitinho nas minhas unhas. Eu tenho uma unha assim, ó, que eu fiz no salão, e ela coloca uma unha, né, postiça transparente por baixo, depois ela dá uma camada de gel por cima e depois o esmalte de gel, tá? E aí quando começa a crescer e vai ficando assim, ó, tá vendo? Vai ficando desse jeito aqui, ó. Aí começa, você vai me entender, né, que aí você vai passar a mão no cabelo, agarra. Você vai lavar a cabeça, agarra, nessa partezinha aqui que tá crescendo. Bom, aí eu vou te ensinar a dar um jeito nisso aqui, sem você ter que precisar correr lá para poder ajeitar, tá sempre batendo cartão na manicure, por causa de tempo, por causa de dinheiro, então fica aí, porque essa dica é bem fácil, tá? Agora anota aí as coisas que você vai precisar para fazer esse retoque de unha, tá? Primeiro, a câmara de luz UV, tá? Para você secar as unhas, isso daí você tem que ter. Não precisa ser aquelas cheias de firula, pode ser essas basiquinhas aqui, ó, isso daqui é bem barato. Eu vou procurar um link para vocês e deixar aí na descrição para vocês saberem onde é confiável, onde vocês podem comprar mais barato, tá? Vou tentar procurar isso tudo para vocês e deixar aí. O prep, tá? Que é esse liquidozinho aqui. O gel, aí você escolhe na cor que você quiser. Eu escolho um nude, porque até sem esmalte vai ficar bonita a unha. Então, o gel você precisa ter. Um alicate para você fazer sua cutícula normal, né? Esse motorzinho aqui, que também não precisa ser dos profissionais, mas pode ser esse USBzinho aqui, igual o meu, que é o mais básico que tem, com essa lixazinha aqui na ponta dele, tá? E aí, geralmente, vem esse kit junto, ou você compra a parte e vem essas lixas. O que você vai mais precisar são essas lixas. Esses daqui podem ser até úteis, mas não é o primordial para poder fazer. A lixa, né? E um pincel assim, ó, que pode ser um pincel teu antigo de maquiagem, que você não usa muito de olhos, né? Para poder depositar o gel na unha, tá? Então, isso daí é o básico para você conseguir fazer esse retoque em casa. Agora, vamos para coisas extras que eu uso. Por exemplo, se você não está fazendo retoque, mas você está fazendo pela primeira vez, é bom você ter essas unhazinhas aqui, ó, que vendem esses kits de unha, tá? Pode ser transparente, pode ser essa leitosa, tem umas também nude. Você vai precisar de um kit desse se você está fazendo pela primeira vez, porque você vai precisar prender essa unha aqui na sua unha natural, né? Eu uso o amolecedor de cutículas, mas aí também vai de cada um. Às vezes, você prefere só colocar na aguinha e tirar a cutícula, beleza. Esmalte em gel eu uso. Eu gosto de usar, além do gel para fazer a unha, usar o esmalte em gel para durar mais. Tem muito tempo para ficar fazendo unha o tempo todo, então eu gosto de usar o esmalte de gel. Mas essa técnica, esse truque que eu vou te ensinar, você pode pintar com esmalte normal. Não tem problema nenhum. Então, aí fica a seu critério, se você quer botar de gel ou normal. Eu tenho também o balanceador de pH e o Prime para a unha de gel. Mas, que é o desidratador, né? Esse pH aqui é o desidratador. Ai, Jesus. E o Prime. Mas aí também vai aí de você, você consegue fazer sem eles, tá? Não precisa ir lá na farmácia e sair comprando tudo que te mandam comprar, não. Então, isso daí é o que eu uso. Mas isso daqui é o necessário. Ok? Se o seu comum for retoque, você vai começar usando a lixadeira, ó. Para poder lixar esse esmalte que está na sua unha e tirar ele todinho da unha, tá? Eu vou lixar aqui e mostrar para vocês. Prontinho. Aí eu lixei para tirar o esmalte todo. Por que você tem que usar esse motorzinho? Não pode usar, por exemplo, a própria lixa, tá? A lixa você vai usar para fazer um acabamento. Mas acaba que ela vai ser mais agressiva. Então, ela vai deixar, vai fraquecer sua unha, vai deixar sua unha sensibilizada. Seu próprio dedo sensibilizado. Então, o indicado é você usar mesmo o motorzinho. E vai demorar muito mais para você tirar o esmalte. Isso aqui é bem rápido com esse motorzinho. Outra coisa também, que é o segredo do motorzinho. Não aperta. É para você passar de leve na unha, tá? Para ir tirando o esmalte. Isso é bem superficial, porque é bem rápido mesmo, tá? E você não precisa ter nenhum motor profissional. Isso daqui já basta para você tirar todo o esmalte e ficar desse jeito aqui, ó. E é isso que você vai precisar fazer em todas as unhas. Tirar o esmalte e deixar assim. Eu vou jogar um pouquinho do prep aqui, para vocês verem como é que vai ficar. Ó, como é que fica. Tá vendo? Já tá toda sem esmalte. Isso daqui é só o pozinho que saiu da unha que eu lixei, ó. Toda sem esmalte. E aí, aqui é a parte que não estava com o gel, né? Porque foi a parte da unha que cresceu. E é por isso que você vai precisar do gel, para poder continuar essa unha de gel aqui mais para baixo. Mas isso é a próxima etapa. Por enquanto, eu vou tirar o esmalte desse jeito, com o motorzinho de todas as unhas. E volto aqui para mostrar para vocês. Mais uma dica aqui para vocês, ó. Quando você usar esse motorzinho, busca usar ele assim, ó. De cima para baixo. Como se você estivesse empurrando mesmo essa parte aqui para lá. Por quê? O nosso intuito aqui é economizar, né? E não gastar tanto dinheiro. Então, esse motorzinho, ele não é um motor profissional. Mas, como eu disse, ele vai te bastar para poder fazer isso que eu estou ensinando. Só que, o que acontece? Por ele não ser profissional, toda hora esse negócio aqui, ó. Pelo menos no meu, ele já é o segundo que eu tenho. Porque o outro não era de USB. Aí, eu comprei esse de USB, que é mais prático. O outro era de pilha. E é muito antigo. Então, aí, eu preferi comprar esse, que gastava muita pilha o outro. Aí, o que acontece? Conforme você vai fazendo, por ele não ser profissional, isso aqui vai subindo, ó. Aí, vai saindo. Aí, toda hora você tem que ficar parando o motor e ajeitando, empurrando isso aqui, empurrando. Só que, se você fizer nessa posição aqui, ó, de cima para baixo, você já vai meio que empurrando ele e evitando de que ele solte. Algumas horas, solta, solta. Mas, aí, eu paro e ajeito. Só que, aí, não vai ser o tempo todo, sabe? Então, eu vou fazendo assim, ó, de cima para baixo. Tipo, meio que empurrando, assim, de cima para baixo, empurrando essa haste, tá bom? Uma dica aí para vocês. Pronto, já tirei o esmalte de todas as unhas, das duas mãos. Aí, joguei o prep aqui, porque aí, jogando o prep, eu consigo tirar o pozinho e enxergar bem se não sobrou nenhum resquício de esmalte aqui. Agora, o próximo passo vai ser fazer a cutícula. Bom, eu não vou falar para vocês como fazer a cutícula, porque eu não sou nenhuma especialista. Eu também não sei muito bem, assim, eu aprendi. Mas, gente, não é vergonha também não saber e tudo dá para aprender, né? Então, se você não sabe fazer cutícula, não tem essa habilidade, eu te recomendo a pesquisar os vídeos aqui na plataforma mesmo, porque tem muita gente, assim, melhor que eu para ensinar, né? Então, você vai aprender aí melhor a fazer a cutícula. E também, caso você tenha muita dificuldade, já viu vídeos na plataforma, não conseguiu mesmo assim, vê um curso baratinho, esses cursos que vende aí de internet, com passo a passo, com profissionais explicando, que você vai aprender, eu tenho certeza, porque não é um bicho de sete cabeças, eu também aprendi, você consegue aprender. Eu, inclusive, vou até ver se eu acho algum vídeo básico, assim, bem fácil de replicar que eu consiga colocar aqui para indicar para vocês, vou ver. Se eu conseguir achar alguma coisa, eu vou colocar aí na descrição e no comentário fixado para vocês, tá bom? Eu fico sempre tentando ajudar de alguma forma, tentando encontrar alguma coisa que eu possa ajudar mais vocês por aqui. Agora, outra coisa muito importante. Se a sua unha já está feita, você está fazendo um retoque como o meu, o importante é você ver essas partes, olha, dá para ver as partes onde está sem gel. Porque é essas partes que nós vamos preencher com o gel. E outra coisa que você precisa ver também, depois de lixar essa unha toda, tá? É ver se não tem nenhuma infiltração. O que é infiltração? Infiltração é quando fica algum espacinho nesse gel, entre a unha e o gel, onde acaba acumulando sujeira, tá? Você vê que na minha unha não tem nenhum pontinho desse, então está sem infiltração. Se tiver com alguma infiltração, você vê alguma sujeirinha entre o gel e a unha, você precisa tirar esse gel e fazer tudo de novo. Porque é muito perigoso. Uma infiltração dessa pode causar um fungo, pode causar uma bactéria que pode ir para a sua unha e pode causar problemas aí na sua saúde, na sua... do pior, um problema de saúde em você, dependendo da bactéria ou do fungo. Bom, cutícula feita, tá? Você procura não afundar muito a cutícula, por quê? Se você está vendo esse vídeo é porque você não tem muita experiência, né? Então é melhor não afundar muito a cutícula, porque quando você for passar o gel, o gel pode pegar nessa cutícula e pode arder, porque tirou os famosos bifes. Então tira só por cima, só para dar aquela limpada, né? Então é o seguinte, se você já tirou a cutícula, agora se é uma manutenção, você já vai partir para a parte do gel. Mas se não for uma manutenção, é a hora de você escolher a unha postiça que vai caber melhor na sua unha. Então, por exemplo, você vai medir aí a unha postiça que está cabendo melhor para cada dedo e separar. E aí você vai passar uma camada de gel nesta... nesta sua unha, na sua própria unha, encostar essa unha postiça em cima e levar numa lâmpadazinha igual a essa, que aí você vai precisar ter esse a mais, tá? Que é essa lâmpadazinha UV aqui, ó, que ela fica fixa. Por quê? A ideia aqui é você conseguir fazer sozinho, sem a ajuda de... Eita! Sem a ajuda de ninguém. Então, você tendo essa lâmpada, ninguém precisa segurar para você. Você mesma vai segurar aqui, ó, por cima do gel que você vai ter passado na unha, botar embaixo da lâmpada e a lâmpada vai secar, sem ninguém precisar ficar segurando para você. Então, se você está fazendo pela primeira vez, não é manutenção, é bom você ter uma lâmpadazinha dessa aqui, tá? Fixa. Bora, que agora é a hora da gente passar o gel na unha, tá? É, eu gosto de deixar assim, só um pedacinho aberto, porque esse gel faz muita lambança, então, eu evito dele ficar todo aberto, né? Eu pego um pouco, assim, ó, do gel e venho, ó, por exemplo, essa unha aqui, vamos lá. Eu venho construindo mais aqui para baixo, que é onde já cresceu minha unha natural, tá? Deixo, deposito mais aqui na parte de baixo e estico para a parte de cima, tá? Por quê? Porque essa parte de baixo aqui é a que está totalmente sem gel, que é a unha que cresceu. Já em cima já tem. Então, em cima é só para poder dar aquela continuidade e nivelar, para a sua unha não ficar muito bruta, né? Aí você só estica para a parte de cima, ok? Você vai fazer isso em todas as unhas, tá? E levar direto na câmera para secar. Eu vou mostrando aqui para vocês, eu passando nas outras unhas. Enquanto isso, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Se estiver gostando desse vídeo, eu já tiver ajudado você de alguma forma até essa parte do vídeo aqui, com alguma coisa que você não sabia. Deixa seu like aí para poder ajudar, tá bom? Compartilha para mais pessoas esse vídeo. E também, se tem alguma coisa que ficou mal explicado, eu já disse que eu não sou especialista. Pode ter alguma coisa que não ficou tão bem explicada. É a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo desse jeito, né? Então, você deixa aí essa dúvida nos comentários que eu vou tentar responder, combinado? Então, eu vou continuar passando gel aqui em todas as unhas e botar para secar e volto já com as unhas secas do gel, tá? Pronto, agora eu sequei o gel. É agora que você vai ver certas imperfeições, assim, ó. Por exemplo, essa unha aqui, ó, ela não... Deixa eu ver se vai focar. Não está focando, tá. Ela ficou com alguns espaços que não pegou o gel. Que o gel dá uma escorrida, tá vendo? Essa daqui, aqui ficou uma montanhazinha aqui, a ponta sumiu um pouco. Então, eu passo uma segunda camada de gel agora por cima. Só que, primeiro, eu dou uma lixada. Eu gosto de lixar antes para tirar essas imperfeições, para não ficar aquela unha muito grossa, sabe? Então, eu vou lixar para tirar as imperfeições, passar a segunda camada de gel. Ó, agora eu estou lixando esse primeiro gel bem leve, tá? Aí, agora sim que eu vou usar essa lixa. Eu estou lixando esse primeiro gel bem leve, só para nivelar ele, assim, para eu vir com a segunda camada, tá? Pronto, já lixei por cima daquela primeira camada de gel. E agora, eu vou dar a segunda camada de gel, tá? O que eu gosto de fazer nessa segunda camada? Eu gosto de botar um pouquinho do prep, que é aquele líquido que eu mostrei, né? Que eu uso para espirrar na unha. Esse daqui. Eu gosto de colocar um pouquinho do prep na tampinha dele, nessa tampinha aqui dele, para ir molhando o pincel aqui e pegando o gel e molhando aqui. Por quê? Essa segunda camada, eu não quero que ela fique tão espessa. Ela é como se fosse para selar, entendeu? Então, eu quero que ela fique mais fininha, menos grosseira, tá? Então, eu vou molhando no prep para eu conseguir ir moldando essa segunda camada da unha, tá? Essa segunda camada do gel na unha, ó. Aí, eu consigo ir moldando melhor. É mais como se eu estivesse pintando a unha, entendeu? E não mais como se eu estivesse depositando o gel, ó. É como se eu estivesse pintando a unha, porque ele vai ficar mais líquido, mais fino e ele vai conseguir entrar nessas ranhuras que ficaram. E tirar essas imperfeições. Mas, faço isso em todas as unhas e levo de novo na câmara por dois, por um minutinho, né? Que é o tempo ali, é um minutinho, ó lá. Pronto, aí a segunda camada bem fininha passada nas unhas. Agora, eu vou lá para a câmera por mais um minutinho, tá? Pronto, segunda passada de gel seca, né? Tirei aqui da câmara. Agora, eu ainda não vou para a esmaltação. O que eu vou fazer? Essa parte de trás da unha aqui. Eu gosto de passar uma camada de gel na parte de dentro, assim, da unha. Eu uso o prep para molhar também, para não ficar muito grosso. E aí, eu gosto de vir nessa parte de dentro da unha aqui, ó. E passar uma camadinha para poder segurar melhor essa unha postiça, né? Na minha unha. E isso você vai fazer também na primeira vez que você colocar. Você vai vir nessa parte de dentro, ó. E passar uma camada fina de gel aqui para segurar melhor. Para garantir que você não vai estar aí e, de repente, a unha vai sair, né? Então, você vem, passa assim, ó, na parte de dentro de todas elas. Dando uma camada fina, assim, de gel. E volta para a câmera com a mão virada para cima dessa vez, tá bom? Bom, já sequei lá. E agora, é a hora que se você não tem muita habilidade e você tiver colocado muito gel nessa parte de dentro, calma que você consegue resolver. É só você usar o motorzinho, olha, para, com essa broquinha aqui na ponta, para nivelar essa parte, ó, de dentro aqui. E colocar ela mais fininha, deixar ela mais fininha. Então, não precisa se desesperar. Você colocou muito gel, ficou aquela unha muito artificial, muito gordona aqui. Você vem aqui, ó, e vai fazendo ela no formato certo com essa broca que vem junto com essa lixadeira, tá bom? Aí, é só você ir fazendo assim, beleza? Bom, se você quiser acabar por aqui, é só você passar agora um top coat, ó, um top coat, levar na câmera e pronto. Tá finalizada, porque aí vai dar aquele brilhozinho e tá finalizado. Agora, se você quiser fazer a esmaltação, aí agora você escolhe se você quer colocar um esmalte em gel ou se você quer colocar um esmalte comum, tanto faz, tá? Eu vou fazer minha esmaltação aqui e volto para mostrar a unha finalizada para vocês. Mas aí, também já aproveita para deixar aí nos comentários, se vocês querem um vídeo para isso não ficar muito longo, eu só mostrando como é que eu esmalto em gel, beleza? Bom, e esse daí é o resultado final da minha manutenção em casa fácil e rápido da unha de gel, tá? Então, se você gostou, se serviu para você alguma informação que eu dei nesse vídeo, deixa teu like aí para poder ajudar o meu canal também, tá? Se ficou alguma dúvida sobre o passo a passo, deixa nos comentários, porque tudo que for possível eu vou responder para vocês. Eu vou deixar também na descrição e no primeiro comentário fixado os links que eu encontrar de todo o material que eu usei aqui, o mais barato que eu conseguir encontrar, eu vou deixar para vocês aí para poder dar essa ajuda. E se eu encontrar também aquele vídeo que eu falei de alguma coisa mais profissional, um curso mais profissional, eu vou deixar aí para vocês, para quem tiver interesse também. Se você quiser o vídeo mostrando a esmaltação em gel, me conta aí nos comentários que eu trago aqui para vocês. Mas aí já ativa o sininho e se inscreve no canal para você receber a notificação quando eu postar esse vídeo da esmaltação aqui e também de outras coisas que eu trouxer sobre unhas aí, tá bom?